2 milhões, 2 milhões de cruzeiro, mas com o que que dá pra comprar com 2 milhões de cruzeiro? Vai, 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 comprar um Fusca, uuuh, é mais ruim, já tá resolvido, já, eu vou comprar um Fusca, comprar álcool pro Fusca e comprar álcool pra mim também, que eu tô precisando. Dê uma benção. O que é isso? Abre a porta, infeliz. Tá, 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 tá bom. Ox,ン, büyük silencio. Muito prazer, eu sou o Eurico Pavão, o cara que veio lhe trazer os 2 milhões de cruzeiros. Ojo, onde é que está? Não trouxe. Oi, oi. Mas tu não vai para trás? 10 milhões? Por que tu não trouxe? Porque na verdade eu quero levar o senhor para buscar. Iiii. Já começou as embrulhas. Sendo bem sincero, na verdade aquela ligação foi um golpe. Eu sabia. Não sabia. Eu não sabia. Mas por que você me deram um golpe? Quero ir atrás do peixe de ouro. Já consumi esse peixe faz tempo. Já nem sei se tem mais. Mas o que eu quero é que me leve ao local onde os peixes foram encontrados. Podem ter mais por lá. Só tem um problema. Eu não sei onde fica. E tem outro problema. É que eu não vou te ajudar também não. Porque eu já me envolvi com esse negócio aí. Esses negócios ficar se envolvendo com esses negócios aí não dá certo. Mas o que é? Se encontrarmos o peixe de ouro posso lhe dar a metade do combinado. Eu só já tô por aqui desse negócio de dar a metade. Da última vez aquele safado Antônio prometeu a metade do dinheiro que ia ganhar com o peixe. Ele me deu foi miséria nenhuma. Mas eu não sou o senhor Antônio. Sabe? Eu sou um homem de palavra. O que eu prometo eu sempre compro. Então se encontrarmos os peixes de ouro pode receber os seus dois milhões. Ou até mais. Então o que acha? Tá bom. Mas eu já disse que eu não sei onde fica. Mas eu sei de alguém que sabe. Hummm. Muito bem. Quem engasgou quer ir pro profrê? Não. Isso é minha risada. Sabe? É por isso que me chamam de pavão. Enfim. Eu já vim. Eu sempre vou acordar cedo hoje. Eu acorde cedo todo dia. Euzte lá. Vai gerar um guri pra escola rapaz. Mas mas cada um menino. Tá dormindo né? Daqui a pouco... Daqui a pouco eu acorde. Eu agora vim. Amontar e partir. Partir no raio branco. Dessa aí. Pois é ... 체적으로. Pelo divino! Dormeu besta a noite? Ô rapaz, tu acredita? Tu acredita que eu tive um sonho meio... meio... negoçado? Sonho com o que? Rapaz, o sonho é que eu tava conversando com o diabo Pelo divino! Pronto! Já pegou no sono! Pensei na corda ceda nunca! Oxe! Dormi de novo, é? O que é que tu fez? Fez eu dormir! É, eu tive que forçar o leito, pois é... Bom, lembra que eu disse que raramente as pessoas se lembram do que sonham? Quando é nestes casos específicos? Sim! Então, é... você foi um dos únicos que acabou lembrando! Estou surpreso com isso! Eu lembrei! Eu lembrei! Vai me dar o quê de prêmio? Eu vou lhe dar o ingresso... para um lugar bem... quentinho! Tô brincando, tô brincando! Mas falando sério agora... Mesmo que você tenha lembrado do sonho... Não compartilhe com ninguém, senão isso pode caetar em consequências terríveis para o universo inteiro de todo... de tudo! É sério mesmo? Não, mas bem... Você pode se passar por mentiroso dizendo que conversou com o diabo! Quero se sentir mentiroso? Não... Então, pronto! Não conte isso a ninguém! Por isso que as pessoas não deveriam lembrar destes sonhos, mas... Enfim... Agora, volta para lá e... 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 e conserta isso ai, vai! Acordarions Valdivinions Bom dia O que aconteceu? O que acabou? O que acabou? Eu não dormi muito bem essa noite O que eu estava dizendo? Estava dizendo que sonhou que estava conversando com um diabo Era um diabo, um tatu todo tamanho, rapaz Não tem aqueles tatu canastra, aqueles grandes Pô, eu estava conversando com ele Depois nós demos um brigueiro Ele fugiu, eu tentei pegar ele pelo rabo Ele cavou um buraco, quase que me leva junto para dentro Quase que o tatu me enterra vivo Ele não levou por quê? Porque eu acordei Só um minutinho Ele estava conversando com tu, não era não? Quem? O Valdivinion Quem é esse? O gordo lá Aquele lá Que gordo? O Valdivinion Quem é esse? Já aproveito na minha nobreza Tá aí, chegando É, Valdivinion, tá bom, rapaz? Tá bom, seu jovem O que é que tu vai caçar aqui, foi? Vim despedir de minha filha E de tu também E do meu nome De todo mundo O Amé, tu já vai, já? Já Tu não é só daqui a oito dias Mas eu liguei para a Berenice A flor que só passa aqui hoje Ela está vindo lá do Vitória da Conquista Vai aproveitar para passar aqui Lá vai eu junto E a Lindy News, é? Tá lá dentro E o que é que tu não vai chamar ela ainda? É mesmo, né? Ai, 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 ai Bom dia minha filha, bom dia, o negócio é que eu não vou mais daqui a oito dias, eu vou hoje mesmo. É, lá ali vim falando, mas pai, o que tu não deixes para ir outro dia, o Severino não precisa ficar lá esperando. É porque tu não pega ele para cá também, só não quero que o senhor vá para muito longe. Mas minha filha, mas tu sabe que eu tenho que ir né, é para uma casa nova. É, eu sei, eu posso ir também. Tá ok rapaz, fica aqui, tu fica aí. Mas por que que ele não pode levar eu também, eu quero que eu venha ser salvador. Mas seu avô vai para lá para resolver assunto importante, não é para passar o final de semana e voltar não. Tu escuta aqui, só estou tentando te proteger. Me proteger de que? Tu sempre fala que salvador é um lugar perigoso, mas por que que é perigoso? Que que aconteceu lá? Por que que o senhor foi para lá? Não interessa, eu só quero te deixar longe daquele lugar. Mas por que que tu quer me manter longe daquele lugar? Me fala por que. Pois eu sou teu pai e quero te proteger. Pois é, eu não queria que tu fosse meu pai. Calma Valdivinha, pode ser só uma face. Não é com isso que eu estou preocupado. Mas é que isso já aconteceu antes, quando eu fui para salvador. Eu vou te detencionar. Olá, Valdivinha. Amanhã... Agora eu sei o que é que teme. Não estou esquecendo o que é o dia. Já está perdendo. Eu sei, mas... Me desculpe... Eu reconheço que daquela vez a culpa foi minha mesmo. É mesmo, hein? Sim Dessa vez a culpa foi sua Ainda dá tempo de conversar com ele É, verdade E tu aproveita e conte logo a verdade A história do peixe de ouro Tudo bem Eu vou fazer isso Pois é, Danilzete Eu até esse tempo tô tentando conversar Ele vai fazer isso A senhora que conseguiu conversar agora, né? É, meu jeitinho delicado disso aí Pois é Mas peraí, cadê o João Maiano? Me tira daqui Ele tá bem Ele tá bem Jeque Tu foi pra Salvador também, não foi? Vamos que é lá Não é bonito mesmo, igual dizem É, meu pai não deixa lá nem pra ver Nem pro cheiro Vai ficar perigoso Não sei o que Não sei o que Mas falar é perigoso mesmo Se tudo tivesse bom Eu montar a nossa agora E ia passar a Salvador Mas eu sei que não dá Jeque? Tu levantou sozinho? Tu levantou sozinho? Tá falando sério? Obrigado Obrigado Me desculpe Pode descansar Já sei que eu nunca vou conseguir conhecê-la mesmo Obrigado Tchau 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 Vamos lá.